Olá, bom dia! Segue aqui nossa solução aqui, tá? É um GPS, tá? Que ele é tão bom assim, tão sensível com o nosso módulo de diversidade, ó, que mesmo internamente, ó, a gente tá debaixo de uma laje aqui, ó, na sala fechada, tá? O laboratório aqui, ó, janela fechada com cortina de aço lá, e mesmo assim ele continua recebendo os seus satélites, ó, que legal, né? Olha o posicionamento aqui, ó, a teoria, né, nós estaríamos aqui, ó, estamos pegando os satélites dos dois ângulos aqui, o ângulo de direita e esquerda, nos quatro eixos, né? Norte, sul, leste e oeste aí, praticamente, tá? O do globo, ó, e traqueado aqui, ó, traqueado tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Por que que isso é possível, ó? Que além do módulo ser nosso aqui de acessibilidade de menos 159 dBm, né? Ele utiliza aqui uma tecnologia nossa aqui, ó, que é um módulo de diversidade, ó, precisa pra gente verificar aqui, ó, tá? O módulo de diversidade, o que que seria, ó? Ele consiste em um circuito eletrônico aqui que ele toma uma decisão, ó, usa duas antenas de GPS, tá vendo, ó? Duas antenas A1 e antena A2, duas antenas de GPS, e ele fica detectando aqui, ó, estão bons sinais, pega o sinal das duas antenas e joga pro receptor. Algum entrou em curto, ele ignora o ramo e usa da outra, e vice-versa, e assim vai indo, sempre monitorando, ó. Então, análise aqui, eu vou pegar lá o GPS, lá, tá vendo o GPS? O software aqui, né, eu vou tampar uma antena, ó, simultaneamente, ó. Então, você vê que o sinal degrada, mas não perde o sinal de GPS, ó, nenhum sincronismo. Então, ele é ideal aqui pra ambientes com baixa cobertura, vales, debaixo de árvore, né, pra quem trabalha com tratores automatizados, né, pra definir rotas de colheita. Ó, vou tampar outra antena aqui agora, tá vendo, ó. Olha, você vê que ele degrada um pouquinho, mas nem se abala. E mesmo tampando as duas antenas, né, que é um caso crítico, ó, ó, o que acontece. Ó, como, assim, mais de 70% do nosso corpo é água, você vê que é um baita de um aterramento, né, ó. Ele não perde o sinal de GPS. Se eu vou soltar agora, você vê que vai subir, ó, amplitude, tá vendo? Então, o ideal é você deixar ele aqui distante, aqui, as antenas, né, aqui, um metro já é mais que o suficiente. É isso aí, ó. Um segundo de alta tecnologia, tá, a vantagem da nossa placa aqui, ó, que pra evitar fontes de problemas, né, que todo mundo hoje só tem problemas, é assim, ó, é uma única fonte de energia, ó, a alimentação vem pelo cabo USB, que é 5 volts, né, e os dados voltam pelo mesmo cabo. Então, você não tem fonte de alimentação externa, apesar de ela trabalhar com antenas ativas, tá, as antenas são alimentadas com 5 volts, tá bom? E outra vantagem aqui, nosso módulo de diversidade é a comunicação, né, ó, ele tá traqueado, ele manda a sinalização de traqueado. Aqui é a sinalização de dados que tá oculta. Por que tá oculta? Porque pisca tão rápido que ele fica sempre acesa, então, não interessa, né? Aqui é o energizado e aqui tá traqueado, ó. Eu vou desligar o GPS aqui, só pra gente ver, ó. Tirar o cabo USB, ó, tirei o cabo USB. Você vê que ele vai, o software aqui travou, eu vou conectar novamente, ó, pra gente ver aqui, ó, o que que acontece, ó. Liguei, ó, já energizou, aí ele vai traquear. Vou zerar o software aqui de novo, né? Ó, aqui ele deu uma travada, você desliga ali, a energia. Ó, já voltou a comunicação, né, daqui a pouco ele atualiza lá. Ó, aqui não traqueou ainda, tá vendo? Ele fica apagado. Esse é o estágio de não traqueamento. Ó, aí ele tá buscando o satélite de novo, ó. Como já tem o bendmap aqui, ele vai traquear rapidinho, tá vendo? Ele já sabe as posições dos satélites. Vamos ver, ó. Pegou um, dois, ó. Três. Assim que ele baixar, sincronizar um, ele já pega a base de dados dos satélites. Aí ele sabe onde ele está, né? Aí ele traqueia todos, ó. Ele recebe as cargas e vai filtrando. É um filtro, né? Seleção de satélites, ó. Um grande amostra. Aí ele vai sincronizando até sincronizar um. Aí ele vai atualizar aqui a base de mapas aqui também, ó. Tem que ele sincronizar um satélite. Ó, já sincronizou. Já atualizou aqui, ó. Tá vendo? Já sincronizou todos. Ele baixa, né? Vai descarregando. Ele sabe onde ele está. Aí ele vai descartando os mais fracos, os mais distantes. Os mais próximos, ó. E é isso aí, gente, ó. Aí ele já voltou a piscar, ó. Tá vendo? E é isso aí, ó. Espero que tenha gostado aí, tá? Da nossa tecnologia de diversidade, tá? Nós podemos também vender e comercializar também só essa parte de diversidade aqui. Se caso tiver interesse pra alguma empresa que tem necessidade, né? De traqueamento de GPS, né? Que é muito importante, hein? E hoje em dia é... Não ficar assim desconectado, né? Que é a ideia, né? Então é isso aí, gente, ó. Gostou aí, ó. Inscreva-se no nosso canal que tem sempre novidades aí na parte de rádio e comunicação, sistemas de telecomunicações, tá? E deixe seu comentário aqui, ó. Muito importante pra nós aqui. Somos uma empresa com mais de seis anos de mercado. Com desenvolvimento de equipamentos pra engenharia, tá? Ligados a rádio e comunicação e telecomunicações. Tá bom? Um abraço a todos aí. Muito obrigado por perder um pouco do seu tempo aí. Vendo o nosso vídeo, tá? E até a próxima aí. Um abraço aí. Tchau, tchau. Valeu.